Na mira de Botafogo e de Corinthians, o técnico Luiz Castro está se despedindo do Aldo Rael, do Catar, segundo informou nesta sexta o jornalista Jorge Nicola. Ele conversou com o treinador português por WhatsApp. Eu não queria que houvesse esse tipo de disputa, mas, hoje em dia, é impossível travar essas dinâmicas, afirmou Luiz Castro sobre o interesse dos dois clubes brasileiros na sua contratação. Responsável por coordenar a Central do Mercado, do Sport TV, o repórter André Hernan acredita que o Botafogo esteja um passo à frente do Corinthians na briga para contratar o técnico português Luiz Castro do Aldo Rael. Durante participação no Sport TV News, o jornalista acrescentou que Kia Jorabcha, ex-executivo do fundo MSI, que foi parceiro do Corinthians nos anos 2000, é quem faz a intermediação do português com o futebol brasileiro. Mas o clube paulista teve outros técnicos lusitanos oferecidos. Luiz Castro é um dos treinadores que o Corinthians cogita, mas nesse momento o Botafogo está um passo à frente. Nem sei se o Corinthians entende que está numa disputa com o Botafogo, afirmou Hernan amanhã desta sexta-feira, acrescentando. Quem faz intermediação do Luiz Castro com o Brasil é o Kia Jorabcha, que tem uma ligação muito forte com o Corinthians, mas vários treinadores portugueses estão sendo oferecidos ao Duílio Monteiro Alves, presidente do clube paulista. Segundo o UOL, o Corinthians formalizou uma proposta nesta quinta por Luiz Castro, enquanto o Botafogo já conversa com o treinador português desde a semana passada. As negociações do Glorioso são tocadas diretamente pelo investidor americano John Textor. Obrigado. 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 Obrigado.